Vem meu amor, bandeira branca, eu peço paz Bandeira branca, amor, não posso mais Pela saudade que me invade, eu peço paz Bandeira branca, amor, não posso mais Pela saudade que me invade, eu peço paz Saudade, mal de amor, de amor, saudade, dor que dói demais Vem meu amor, bandeira branca, eu peço paz Bandeira branca, amor, não posso mais Pela saudade que me invade, eu peço paz Vem meu amor, bandeira branca, amor, não posso mais Vem meu amor, bandeira branca, eu peço paz Vem meu amor, bandeira branca, eu peço paz Vem meu amor, bandeira branca